Onde estão os anjos de plantão? Olá, caros telespectadores, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo na Telecidade para mais um programa pró-animal, dessa vez com o nosso querido, queridíssimo, né, vereador, Caleb Coelho. Caleb, muito obrigada por ter aceito o meu convite, uma honra ter você aqui com a gente. E o Caleb foi convidado porque, o que aconteceu? Esse ano ele procurou a prefeitura justamente para encomendar um cachorrinho. Tinha que ser uma fêmea, porte pequeno, que ele estava pensando em adotar. A gente começou a conversar. Por isso que eu chamei o Caleb hoje para ele falar para a gente como que foi a experiência dele com essa adoção, o que ele está sentindo, tendo em vista que é uma pessoa que não tinha animais, né, Caleb? Nunca tive. Conta para a gente. Boa noite e muito obrigado pelo convite. É um prazer novamente estar aqui nos estúdios, né, da TV Cidade. Vou pedir licença, como nós estamos em uma boa distância, né? Isso, Caleb. Você que está meio perto da TV, vai um pouquinho mais para a gente não ter problema. Ai, ai, eu não consigo não falar umas bobagens. Fica à vontade. Então, eu fiquei muito feliz, assim, pelo fato da gente ter conversado e nós temos encontrado a lua, né, que nós fomos buscar. Justamente, eu não entendia, mas precisava ser naquele momento, assim, sabe? Ela veio num momento da minha vida muito importante, né? Por que, Caleb? Depois eu fui entender, por causa da perda do meu pai. Perdi meu pai faz uns 20 dias, né? E ele que deu a ideia. A minha filha queria, né? E ele deu a ideia. E a gente relutava um pouco, porque eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer? Eu nunca tinha tido, eles nunca haviam me deixado ter um bichinho, né, quando eu era criança. E o meu pai, ele mora na frente, morava na frente da minha casa, né? Nós temos a casa no mesmo terreno. Isso é muito bom, porque daí a gente convive em família, né? Inclusive, a minha amiga do caminho do trem perguntou, por que tu não veio almoçar aí? Por que tu não almoça no restaurante? Eu digo, porque eu tenho meus pais, né? Então, eu quero conviver o máximo possível, né? E por melhor que seja a comida de qualquer restaurante, comida de mãe, não tem explicação, né? É verdade. E ele sugeriu, né? Ele disse, ah, por que tu não pega uma cachorrinha pra Pietra? É bom, né? Minha filha tem oito anos, né? E aí, quando foi... Ela nasceu em 25 de dezembro, né? Nós pegamos há um mês, mais ou menos, depois, né? Aí nós conversamos. Me lembro até hoje, era um dia bastante chuvoso, né? A gente foi num lugar... Era difícil chegar lá, porque era muita chuva, né? Tinha três ou quatro filhotes lá. E aí, quando eu vi ela, eu disse, não, é essa aqui, né? Bateu o olho e gostou na hora, né? É, foi uma química, assim, né? A adoção, geralmente, é assim, sabe? É? Aham. Com filhotes, com adultos, a pessoa, ela olha pra aquele animal, se identifica e tem que ser aquele, não pode ser outro. É interessante. Sim. É, e tinha... Eles eram muito parecidos, os filhotes, mas aquela ali eu gostei, né? Gostei da mãe também, eu não queria um animal que fosse muito, muito peludo e nem que crescesse muito, né? Ela cresceu três vezes o tamanho do que ela tinha, né? Mas ainda é um porte pequeno, tem em torno de seis quilos, né? É bem pequeno, seis quilos. É. E eu tô muito feliz, assim, né? Porque eu vejo a felicidade da minha filha, né? Não tem aula, não estava tendo aula, né? Então, ela tendo o bichinho pra ela brincar e aprender a ter o amor, né? De cuidar, né? Então, eu cansei de chegar e ver ela deitada na rede, as duas dormindo, né? A minha mulher também, porque ela nunca teve um bichinho dela, assim, né? E, a princípio, ela tava um pouco contra. De repente, eu chego em casa e ela, vem cá, meu amor, não sei o quê, sabe? Eu achei o máximo isso, né? Até um pouco de ciúme, digo, tu não me chamam mais de meu amor? Como é que tá chamando? Ai, vem cá, meu amor, também. Sabe? Então, foi uma coisa, assim, bem... E aí, o que que acontece? Nesse período todo, então, que a Pietra foi se adaptando, né? Com a Lua, que é a nossa cachorrinha, foi o período que, digamos assim, foi se preparando pro meu pai partir, né? Que ele teve um infarto há uns 25 dias atrás, mais ou menos, 27 dias, não foi percebido. Depois, ele teve... ele só tava ruim. Depois, ele teve mais um outro, né? Que eu tava em casa, aí eu consegui fazer a massagem de ressuscitação, fiz por 10 minutos, né? É incrível, ó, a minha filha tem 65 quilos, eu não consigo carregar ela no colo. Meu pai tem 65 quilos, e naquele dia eu peguei ele no colo como se não fosse nada. Levei pra cama e dei ele massagem, né? Como eu tive Covid, eu ainda estou fraco. E eu consegui fazer por 10 minutos, né? Que foi o tempo necessário que chegou o meu irmão, e chegou junto também o Samu, e deu pra manter ele vivo por mais dois dias, né? Então, é de uma importância, se nós não tivéssemos a Lua, o ambiente seria muito mais triste. Porque um animalzinho não tem, né? Tu tá ali, daqui a pouco ele vem, te dá uma cheirada e brinca, e aquela cara de pidona... E aí o meu irmão me ensinou ela a sentar, né? Com uns petiscozinhos ali, né? Agora, então, ela não sei o que, senta, ela senta e já fica com a carinha esperando, né? Então, agora a gente tá partindo pro próximo passo, que é ensinar ela a pegar o controle, escolher um filme na Netflix. Já pensou que bom? Ela só vai escolher filmes animais, né? É, eu acho. E, então, é uma alegria que a gente precisava. Não sabia que eu ia precisar tanto dela nesse momento, né? E nem lá em casa. Então, é muito bom ter um animalzinho. A naturalidade dos animais, a espontaneidade e a pureza deles, cativam e conquistam a todos. Por isso que a gente pensa assim, eu respeito muito quem não gosta de animais, quem não tem intimidade, quem não quer ter contato. Eu respeito bastante, porque é importante a gente respeitar as pessoas dentro do quadrado de cada um, né? Porém, sempre me dá aquele negócio, quem não gosta, quem detesta animais, eu fico com o pé um pouquinho atrás às vezes, sabe? Porque eles são irresistíveis, né? É uma pureza muito grande, que é da espécie mesmo, porque o ser humano não tem isso. Lógico, crianças, né? São puras. Tem muitas pessoas que, quando já estão com muito mais idade, a gente percebe também que eles começam a chegar naquele ponto de pureza, né? De mais ingenuidade. Pessoas com muita idade também. Mas, sem dúvida, que essa espontaneidade dos animais conquista todos, né? Deixa eu te pedir uma coisa. Tu me falou que tinha pensado em ter um cachorrinho, mas a pessoa, ah, não, não sei, não tem como ter um cachorro. O que que vem na cabeça de uma pessoa antes de pensar em adotar? Como vocês não tinham, né? Por que não tinha? O que que tu acha que é o impedimento de ter um animal? É, quando a gente não tem, a gente pensa um monte de coisa, né? Primeiro, o tempo pra gastar com ela, se teria espaço no pátio pra brincar, né? Nós temos um espaço grande em cima, nossa casa tem dois andares, né? A parte de trás, então, tem um espaço grande, né? A preocupação de que se ela descesse na escada, onde são quatro carros lá em casa, onde a gente sai, o perigo daí, né? Com relação a quem queria limpar, quem quer dar comida, né? E isso ficou encarregado a minha filha, então, né? Muito bom pro crescimento dela, porque agora ela sabe como outro ser humano, como outro ser humano, como outro ser vivo, né? Que ela já é quase... É uma outra filha que eu tenho, a lua, né? Então, como cuidar de um outro ser vivo, né? Eu só tinha tido peixe, né? E peixe era muito tranquilo, embora às vezes eu esquecia de dar água, né? Ai, meu Deus! Dava ração demais, os bichinhos comiam até estourar, né? Então, assim, foi muito bom. Então, a gente tem sempre essas dúvidas. Ah, manter é caro. Olha, não vou dizer assim que não tem custo. Pode até ser caro em algumas situações. Por exemplo, nós procuramos dar a melhor ração possível. Então, com isso, um monte de problemas não acontecem, né? Primeiro, o peixe vai ter tudo o que ele precisa pra sua saúde, né? Com relação às sujeiras também, não são tão... não tem cheiro forte, né? Então, e a orientação foi tudo que me passou, né? Porque eu não tinha ideia nenhuma, né? Eu achei que ia dar um vale a refeição e ela ia comer onde ela quisesse. Eu disse que não, eu que vou ter que alimentar, né? Então, a gente dá uma ração boa, né? Procuramos não dar osso, então, como nós combinamos, né? Embora alguém em casa lá já dê alguma coisa, mas eu evito, né? E a gente precisou se adaptar um pouco à personalidade dela, porque ela era um bebê. Agora ela tem, então, provavelmente nove meses. Ela já é adolescente? Continua um bebê. É? Então, ela tem as manias dela de beber, né? Outro dia eu cheguei e eu não sei, eu não tava muito legal aquele dia. Ela me olhou com uma sobriedade, com uma... Sabe? Como se ela dissesse assim, eu sei, eu sei o que tu andou fazendo. Ela me olhou de um jeito que eu me senti culpado, porque ela... Sabe aquele olhar? Eles têm uns olhares que é incrível, né? Então, em várias situações, às vezes tu não tá legal, ela tem lá aquela cara de boba dela, né? Que fica lá com aquela cara de pidona. Outro dia ela olha com uma sabedoria, assim, como se... Eu tô curtindo muito essa coisa, né? Porque até então... É porque no olhar do cachorro é impressionante. Eu entendo bem o que tu fala, porque tu olha nos olhos do animal e aí tu vê que ele tá pensando, que ele tá raciocinando, que ele tá tendo, né, um desenvolvimento mental ali, te olhando. E parece quase que tu olha pra ele e tu tá lendo os pensamentos dele. Se é um animal que tu conhece, os meus pelo menos, quando a gente se olha nos olhos, e cada um, né? Tu já sabe o que ele vai fazer pra ti. Se vai me pular, ou se quer que eu chegue perto, ou se tá pensando onde é que eu tô indo, eles questionam com o olhar. Tipo, tu vai sair, mãe? De novo? Né? Alguma coisa assim é muito interessante. Mas assim, no final, quando tu decidiu adotar a família toda, aceitou? Ou houve alguma resistência e tal? Não, no primeiro dia, porque daí a Mari disse que não, pra ela não, né? Quando eu trouxe, ela ficou um pouco assustada, né? Não, imagina como é que eles vão fazer agora. E os primeiros dias, a gente deixou ela estritamente dentro de casa, né? Nós temos um pouco do pátio coberto, e um pouco do pátio livre, do pátio livre que ela pega sol, né? Então, os primeiros dias foram mais de adaptação, mas não teve rejeição nenhuma. E o meu pai gostava muito, né? Como ele via a Pietra muito feliz com ela, ele ficava radiante, então, né? E ela tem uma inteligência, porque assim, depois que aconteceu isso ali com o pai, então, eu botei câmera na sala da minha mãe, né? Então, eu tô no trabalho, eu dou uma olhadinha lá, ver o que ela tá fazendo, porque agora a gente se preocupa muito, tá muito assustado, muito recente, né? Hoje, eu tava dando uma olhadinha, e aí, entre a minha casa e a casa da minha mãe, é um pequeno espaço onde ela fica, fechado com vidro e tudo, né? A divisão das casas, né? E ela fica ali nesse espaço, ou corre pro pátio. E eu tô olhando na câmera, daqui a pouco, tá lá a lua na casa da avó, ela sabia que não tinha ninguém. Entrou, cheirou tudo, mexeu aqui, mexeu ali, depois, sem ninguém mandar, foi embora. Tipo, ah, tem ninguém em casa, eu vou dar uma olhadinha. Eu não sei como ela sabe, sabe, que ninguém vai, porque quando a gente não quer que ela entre, ela sabe muito bem, a gente não, né? Então, até tu me orientou, porque eu não sabia disso, que a gente tem que ser firme quando é não, né? Não, assim é aquela coisa. E eles entendem muito pelo tom, eu percebo, né? Total. Na verdade, o cão, ele é, o cão, né, ele age por energia. É a energia que tu emana, que determina a conduta dele, em relação a você, e ao ambiente. Interessante, né? Por isso tu disser, não. Sim. Não. Ele vai achar. Não adianta, é o sim, né? Precisa colocar energia. Agora, se tu disser, parede, com energia, ele vai entender o que tu quer dizer. É, faz sentido. É interessante, né? Então, é isso aí. E ela tem isso, né? Ela consegue, então, fazer umas coisas que a gente, quando a gente chega na parte de baixo, tem uma escada pra subir, né? E aí, pra ela não ficar descendo lá embaixo, onde saem os carros, eu coloquei um portãozinho ali. Nesse portão, ela até, se quiser, passa por baixo, mas ela não tá passando, pra descer lá pra baixo. Então, ela é tão esperta, que quando a gente chega, um dia ou outro, ela pega a bolinha, larga na escada, e quando a gente entra, a bolinha já tá picando, pra gente pegar e jogar pra ele buscar. É umas coisas muito legais. Eu convida vocês pra brincar. E eu me divirto muito com um laser, sabe? Então, eu às vezes tô cansado, pensando, mas ela tem que gastar uma energia. Aí eu pego um laser e fico assim. Eu não acredito. É muito legal. E ela vai, vai, daqui a pouco o laser tá nela, e ela não percebe. Sabe? É uma coisa tão ingênua, mas tão pura, e é tão divertida, que não tem explicação, né? São ótimos momentos, né? Muito bom. Não tem preço isso, né? Domingo é o dia do banho dela, então a gente mesmo dá banho, né? Não estamos levando fora por opção, né? A gente prefere fazer isso, né? Mas o pessoal que cuida também é sempre muito carinhoso, né? O pessoal é preparado pra isso, né? Aonde você leva pro banho, né? Não. Quer dizer? Não. Quando vai levar na vacina e tal. Ah, sim. Banho a gente dá em casa no nosso chuveiro, só que não... Sim, porque ela é bem pequena, né? Sim. E é bem tranquilo pra secar e tudo. Mas eu ainda vou comprar uma banheira de bebê, sabe? Pra não ter que se abaixar. A gente não cena, né? Eu não sei, a gente fica meio bobo, né? Quando tem um bichinho assim, né? Sim. Eles inspiram, né? Esse sentimento muito de carinho, né? O animal. E a tua filha, tu sentiu alguma diferença nela, assim? Sim. Ela fica muito mais amorosa. Ela entende um pouco... Porque uma das coisas que eu pensei é o seguinte, mas será que eu vou saber criar um bichinho? Porque eu nunca tive, né? Aí eu pensei, mas deixa de ser bobo, tu tem uma filha, se soube criar uma filha, não vai saber criar um cachorro. Em geral, sim. Vai ser bem também. Então, é legal porque a gente também não dá algumas... A gente mantém um nível ali, né? Tem coisas que a gente não permite, ela já sabe. Tipo, tem um portãozinho na minha porta, ela não entra dentro de casa. A não ser que a gente não esteja em casa e deixe o portal aberto. Aí ela vai dar uma olhada, né? Subir no sofá também não sobe. Essas coisas assim, né? E eu preferia uma cachorrinha mesmo do que um cachorrinho, né? Mas hoje eu não sei se teria feito diferença. Talvez o cachorro seja um pouco mais... Que nem os meninos, né? Menino é um pouco mais fácil de criar. Talvez seja por isso, mas eu não sei se faria diferença. É, também não saberia te dizer. Até acho que não. Acho que não. Eu tenho machos e fêmeas e acho bem tranquilo, assim. É muito parecido ao comportamento deles. Lógico. Tirando quando tem uma fêmea no cio na vizinha. Ah, sim. Aí é problema. Mas sabe se eu tivesse pegado uma gatinha, também é um gatinho, eu acho que também teria sido muito bom, viu? Sim. Gatinha é totalmente diferente daí, né? Tem uma vizinha na frente, né? Que... Eu não sei. O gato, ele tem, tipo, vários donos, né? Ele nos adotou como dono também. Então, ele tem lá a casa dele. Ele tem na nossa casa, ali na frente e embaixo. Que o meu irmão colocou, daí uma caminha e tal, e comida e água, né? E a gatinha vem lá e começa a se roçar na nossa perna. Então, eu gostei. Eu estou muito contente. Eu acho que... Eu não tenho nada contra quem queira um bichinho de raça. Porque às vezes a pessoa tem essa... Não, vai. Eu quero ter um linguiçinho. Tudo bem. Mas a nossa não é de raça e ela nos dá tanto amor quanto se fosse um de raça. E até eu vi numa clínica tem raças que são mais problemáticas a nível de saúde. Se eu não me engano, o shih tzu, né? Que inspira mais cuidados e tal. Cada um tem a sua. Então, eu estou muito contente. E eu sugiro, se alguém me perguntar Ah, estou pensando em... Vai. Pega. Adota. Fala com ela ali, ó. Achem o que seja. E o nosso deu certo. Que foi o primeiro, né? Aí eu me lembro que a gente estava indo no carro lá pra buscar e eu te perguntei Ah, Lene, eu vou ver a cachorrinha e até fazer tudo o que tem que fazer quando é que eu vou poder pegar? Aí quando ela me disse assim Hoje? Eu disse Ah, não acredito. Eu não tenho nada. Aí a gente correu pra dar tempo de voltar lá numa loja que vendesse tudo, né? A caminha que ela estraçalhou. Sério. Estraçalhou tudo. Aí eu comprei uma casinha mesmo. Agora ela está na fase de estraçalhar. Ah, e ela pega e ela fica balançando a cabeça com o cobertorzinho dela e não é tudo normal, né? Tudo coisas na... É, são... Como é um filhote, é uma criança canina, né? Então vai agir como criança. Aí depois tu vai perceber com o passar dos anos o quanto ela vai modificando. Chega na idade adulta, né? Já é outro comportamento. Por isso que assim, quem adota cães, filhotes tem que estar preparado pra isso, né? Pra essa paciência toda de ver realmente as coisas serem estraçalhadas. Por isso que tem que dar brinquedo também. Brinquedos que não soltem peças, né? Que tem o risco de engolir. Então brinquedos... E brincar e também atividades físicas pro filhote poder gastar aquela energia. Porque senão tem pessoas que não são avisadas. Geralmente quem compra animal, o criador ele só tem interesse no lucro dele, né? Sim. Via de regra. Então ele não se dispõe a orientar, a passar qualquer informação que possa compor algo positivo. Pra ele tanto faz, né? Então ele não conta pra quem tá comprando o que a gente indica, a gente sempre fala, né? Eu vou muito comentar. Vai estragar coisas. Tipo apartamento. A gente já sabe se for levar um filhote pra dentro do apartamento. É. Vai roer cadeira, vai roer porta, vai pegar tênis, meu Deus, muito, calça, o que tiver na frente. É verdade. Então isso aí tem que estar preparado. Já um cão adulto, não. Cão adulto é diferente. Tu já adota ele, ele já formou o temperamento dele, já tá mais pacato. Não que não brinque, né? Sim. E precisa, né? Os passeios e tal, né? É isso. Bom, depois da vacina, o primeiro dia que a gente levou ela pra passear lá no parque da imigração, que eu até fiz uma filmagem, né? Nossa, muito legal. Assim, dar vela, correr livre e solta, assim, né? E outra coisa que eu percebo é a comida, né? Então a gente dava sempre a mesma medida de comida de manhã, de meio dia e à noite, né? E teve uns momentos em que ela não comia. Vai, eu comecei a ficar preocupado. Eu achei, vou... E aí, eu vi que eram os dentinhos. Sabe? Começou a cair dente. Um dia a minha filha viu um dente lá. Aí eu disse, tá, por isso, né? A gente dá uma ração boa que é crocante e deve doer que nem... Deve doer pra criança, né? Então isso nos preocupou um pouquinho, né? Mas até hoje ela só comeu ração e aquele sachezinho que vem um molhinho e tal, né? Adoram. E a ração a gente tem usado a Premier, né? Que foi a que tu nos recomendou e ela deve ter tudo o que ela precisa ali, né? É muito boa. Então ela não é aquele tipo de cachorro rapidona que fica ao redor da mesa esperando vir alguma coisa, né? Eu fui na minha tia esse final de semana e lá tem vários animais, né? Que é de família isso de gostar de animal lá em casa que a gente nunca tinha tido, né? Aliás, eu nunca tinha tido, né? Quando eu morei em São Paulo minha mãe acabou tendo uma pra minha irmã, né? Uma cocker. Então lá eles ficam rodando ali e de vez em quando alguém dá a comida ali. Então lá em casa já tá todo mundo avisado, né? Só a ração e é a melhor coisa, né? Sim, e se começar a dar um petisquinho aqui, outro ali aí se prepara porque o animal vai pedir sempre porque ele sabe que ganha e também vem os problemas, né? Um deles é a obesidade. Não, a nossa, diferente de mim, ela tá em forma. Mas é muito legal, gente. Então eu quero até te agradecer que naquele dia, né? Então tu viu mais ou menos o perfil do que a gente precisava de acordo com as nossas necessidades, né? E fomos certeiros, né? É isso que as pessoas precisam desse apoio, né? Então uma campanha em que as pessoas Ah, eu quero adotar um bichinho Fala com a Lene Vamos ver lá o que que... Tem muita coisa, né? Tem pra todos os gostos, né? Tem. E realmente o perfil da família o perfil do adotante a expectativa dele realmente precisa conversar precisa trocar uma ideia conhecer pra tentar encaixar e conhecer os animais também Né? Porque não adianta, por exemplo tu dar pra uma pessoa de de idade tu dar um filhote que vai ser forte grande ainda por cima Pois é É claro que vai pular vai derrubar a pessoa É porque eles brincando A gente tem que ir devagar mesmo mesmo que um jovem que quer levar a passear que quer ter um cachorro pra acompanhar ele tu não vai dar um porte pequenininho vai dar um porte médio grande que vai junto, né? eu acho que é importante até pra dar pra ter sucesso essa nova relação, né? De adoção adotado com adotantes porque a gente sempre pensa na adoção como algo para sempre, né? Sim Membro da família participante da família é um indivíduo, né? com os seus direitos com a sua natureza não humano apenas isso mas é um indivíduo, né? Sim Percebe o quanto ele é Com a sua personalidade com tudo, né? O quanto ele é o quanto faz diferença no ambiente por isso que a gente conversa por isso que até aproveitando o gancho por isso que a gente é contra feiras de adoção um dos motivos, né? Porque vai por impulso é muito impulso não sabe nem se é muito impulso e tudo que a gente não quer é impulso pra adotar né? Pode dar certo? É pode ser que dê certo em alguns momentos, né? Mas tem uma grande chance de não dar certo porque a pessoa não tá avaliando bem as condições dela se passa o tempo vai na emoção daí já era, né? Bem problemático mas então é muito bom saber que vocês estão felizes e que a lua é um apoio, né? Nesse momento também E outra coisa que eu achei legal é o seguinte quando a gente bom, quando eu cheguei lá na loja então que nós compramos aqueles a caminha a ração e tudo mais, né? Tu segurar um filhote quem gosta de cachorro já vira teu amigo na hora né? Quem gosta de animais né? Deve ter, claro quem prefere mais o gato quem prefere... mas eu me lembro que eu cheguei lá e aí a primeira coisa que eu perguntei pro rapaz da loja eu disse aquela coisinha pequena, né? Cara, o que que tu precisa? Cara, precisa uma focinheira porque tu já pensou se esse bicho aqui começa a morder aí todo mundo começou a rir, né? Porque lá não tinha nem dente, eu acho, né? mas em geral as pessoas e assim quando tu tá com o cachorrinho no colo as mulheres vêm ai que lindo esse filhote é ela sabe? então brincando tô brincando claro, né? Mas é uma coisa que aproxima muito as pessoas, né? Então eu acho que é como se fosse uma linguagem de quem gosta de bichinho todo mundo vai falar a mesma, né? O pessoal que gosta entende se tu tá caminhando com ela tal, que o bichinho pode vir e agora eu não tenho mais medo porque às vezes eu, quando não tinha tava caminhando por aí vinha alguém com um cachorro eu sempre me afastava porque quando eu era criança ali pelos quatro anos eu me lembro de que eu fui mexer numa cachorra que tinha filhote e ela correu atrás de mim e deu uma mordida na bunda acho que eu tinha um trauma né? E aí eu não sei se eu tinha aquela coisa Tudo que não se faz ele foi exatamente no alvo Sim, fui mexer no filhote né? Eu tentei correr pra dentro de casa mas ela foi mais rápida que eu né? E me deu uma mordidona acho que eu fiquei meio traumatizado né? Então isso aí eu aprendi daí que não não tem mistério né? Claro o dono ele vai saber se o bichinho precisa um pouco mais de uma focinheira alguma coisa em alguns casos sim né? mas de forma geral os bichinhos vem e cheiram ou talvez eles te cheiram porque talvez eles sintam o cheiro da minha né? Não sei mas é muito legal então eu sugiro assim pra todo momento da vida né? que tenha um bichinho às vezes não é a hora né? no meu caso eu quis a vida toda mas por que que veio agora? Veio no momento que que precisava vir né? Então é uma alegria a mais na família nesse momento eu senti que tem um momento que é o momento né? E eu não entendia não sabia hoje eu percebo isso né? Por exemplo há oito anos atrás a gente tava tentando ver se vinha um baby não vinha não vinha a gente desistiu quando veio né? quando a minha mulher engravidou foi justamente no momento que meu pai apareceu com câncer então o que que aconteceu? Como a minha mulher tava grávida e tava pra ganhar ali ele descobriu ele queria curar o câncer que era aqui né? Não eu vou me cuidar porque eu quero ver a neta crescer sabe aquela coisa? Foi um incentivo a mais né? Então a gente não sabe porque quando a gente desistiu de tentar ter uma filha ou um filho veio e aí tu te pergunta assim mas por que que Deus mandou agora? Tem esse então às vezes pode ser que não seja o seu momento de adotar um bichinho agora mas talvez seja né? Então dê o benefício da dúvida pense sobre isso né? Tem muitos animais na nossa cidade de todos os tipos tamanhos cores peso né? Tem Só conversa com a Arlene pra saber direitinho né? Se de repente é o seu momento e se vai dar tudo certinho né? Porque eu achei importante também que tem todo um questionário não é assim entrega o bichinho né? Tem todo um conjunto de normas que aí as pessoas podem perguntar assim mas por que que tem que saber tudo isso? Não é por nada é pela questão da saúde até mental do bichinho né? Mental e física É o protocolo né? É o protocolo né? Pra prevenir o abandono também É Prevenir o abandono promove o bem estar porque se tu não fizer uma seleção tu vai correr o risco de colocar o animal numa baita de uma fria numa família que talvez ele nunca mais saia de uma corrente por exemplo né? Não tem onde pôr Da fome Então a gente precisa selecionar até por respeito a nossa própria atividade né? Ao objetivo, por ética a gente precisa ser e também pra tentar ensinar as pessoas né? A respeito disso Me chamou a atenção tu falou respeito da hora certa né? Por exemplo A gente tá se alugando um pouquinho mas vou ser bem sucinta Tem famílias Olha só O casal tá junto há dois, três anos e já tem um filhinho ali de um ano e meio A esposa tá gestando de novo tá esperando o bebê É hora de ter um bichinho? Não gente Pois é Não É hora de se concentrar na família né? Imagina Famílias recém-constituídas com criança muito pequena Às vezes esperando realmente mais um filho Não é hora porque o animal também vai ter as necessidades dele né? E demanda tempo realmente demanda energia até valores também demandam custo Sim Então são N situações que a gente precisa precisa ficar atento até porque também vai ser cobrado depois né? É E você já tem o olho clínico pra perceber isso né? Talvez a pessoa não entenda Ah não, mas me disseram que não é o momento Não, mas é que vocês estão acostumados a fazer isso diariamente Então você sabe Porque a gente já sabe o que vai acontecer O que dá certo e o que não dá Sim, sim, sim Importante Tem gente que confia Diz não, sabe que eu vou pensar realmente Não, eu vou pensar Vou te ouvir Realmente é Pode ser que tu tenha razão Pessoas que avaliam Outros ficam bravos É Mas a gente prefere ainda não botar em risco né? Embora a maioria das pessoas que querem adotar Estejam já preparadas, pensaram Conscientes né? É, já conscientes A maioria É, porque não é uma coisa tão simples né? Mas é tão bom Então Eu tô muito agradecido assim né? Então agora a gente já pensa em tudo envolvendo ela Ah, vamos pra praia Tá, como é que eles vão fazer né? O hotel recebe Tá, tudo bem O hotel recebe Mas aí a mãe vai ficar sozinha Poxa Além de não ter a gente Não vai ter a lua Então será que a gente deixa Sabe, tem um monte de coisa E na casa que mora então Na frente Morava meu pai Minha mãe e meu irmão né? Meu irmão também Nossa, ele Ele conversa com ela Ele tem muitos papos com ela Sabe Tu já te pegou falando e respondendo? Com voz de criança? Não, não Isso eu não faço Porque eu pensei o seguinte Eu sempre conversei com ela como adulta Como eu fiz com a minha filha A minha filha ela não tem Nhenhenhé Eu pensei Com a Pietra eu sempre falei Normal como adulto E ela fala como adulta Nunca falou errado Eu disse Eu não vou conversar com a lua Nhenhenhé Porque ela vai aprender a falar errado É, lá que ela fala errado né Sim, daqui a pouco ela chega lá E papai Não fala papai Direitinho É muito parecido assim Porque como é uma cachorrinha E é fêmea né E eu criei a minha filha E eu pensei Vou dar todo o carinho Que eu dei pra minha filha Com ela Então eu tô muito contente Te agradeço muito Pela ajuda Por ter me indicado O tamanho certo Imagina Foi um prazer Ter doado um animal Pra tua família Linda família E depois também Nós tirarmos Porque ela veio de maus tratos né Nós sabíamos que Naquele lugar Não tava legal E a gente deu Uma vida mais decente né Sim Porque talvez Ela seria maltratada No futuro Como tava sendo Naquele momento né Ah ia ser distribuída Por aí Pra qualquer pessoa Enfim Então muito legal Tô muito contente Sempre que eu falo nela Eu fico Bem emotivo Porque realmente É uma coisa que muda Nossa vida E é isso aí A gente precisa ter Essas coisas pra poder Vale a pena Limpar um xixizinho Juntar um cocôzinho No começo a gente não tá acostumado Mas né Depois Não dá bola É verdade Por fim então Nós tivemos um programa Em homenagem a Dona Lua Obrigado Um dia eu vou mostrar A filmagem pra ela Verdade né Que legal Verdade A gente tem que ver Umas imagens dela Muito bem Caleb Te agradeço muito Por ter aceito o convite Que seja a primeira De muitas né Sim Isso aí Vamos começar E na Câmara de Vereadores O que que a gente pode fazer A respeito dos animais Já pegando uma palinha aí Tens alguma ideia Sim Existem muitas ideias né Então o que que acontece Nós estávamos Esse começo Ele foi bastante difícil Para a administração Porque é muita coisa Pra fazer né Existia muita coisa Em andamento Muita coisa nova Para acontecer né Então não era o momento De nós chegarmos Com tudo que nós Queremos fazer Com relação aos animais né Agora como já passou Oito meses Então as coisas Estão um pouquinho Mais calmas né Porque eu não gostaria Que as coisas As leis Enfim Fossem aprovadas A toque de caixa Gostaria que elas Tivessem uma continuidade E fossem exatamente Como elas devem ser né Então a ideia É fazer muita coisa Diferente Não só quanto a adoção Quanto animais na rua Animais em corrente Ou soltos na rua Tudo que eu for fazer Eu quero conversar contigo E pedir a tua ideia Sobre isso Porque esse mundo É novo pra mim Daqui a pouco Eu posso estar propondo Uma coisa que não seja viável Mas por exemplo Animais puxando carroça Para coletores de papel É o fim dos tempos né Eu gostaria de Quanto antes Agora né A gente propor uma lei Para proibir isso Mas estamos juntos Acredito que É uma demanda social Todo mundo quer isso É uma demanda Que toda a sociedade quer Se tu falar com 10 pessoas 11 Vai dizer que não suporta Ver aquela cena né Porque é diferente De uma vaquinha Puxando uma carroça Na colônia Lá ela está puxando O pasto que vai até ali Tem pasto pra ela Sempre tem uma água lá É diferente Agora um animal O dia inteiro Aqui no laço E carregando peso E no trânsito E no calor Do asfalto Então Não dá Não Eu acho que No perímetro urbano Não pode Na minha opinião Não pode ter isso E nós temos na cidade Muita gente Que faz essa A coleta dos papelões Enfim né E até então Nós tínhamos apenas um Com um cavalo Não vi mais ele Todos os outros puxam Hoje descendo ali Na Barão Na Barão não Naquela rua Perto do posto Megapetro Ali esqueci o nome Grandene João Grandene Acho que é Bortolo Grandene É Quase em frente Onde era notório né Um rapaz puxando Um baita desse carrinho Todo suado Mas ele puxado Né Tem vários Vários É sempre maltratado É Se é possível pra um Porque não todos né E a gente pode até Estudar alguma outra forma Tenho certeza que algumas Empresas doariam A bicicleta Pra que ele pudesse Bicicleta Claro Então vamos buscar Essas soluções aí Excelente Não só acontece Como castração Também Enfim Tudo que a gente puder fazer Porque às vezes Acontece que é um pequeno detalhe Que a gente pode mudar Na legislação da cidade Que pode dar um grande efeito Lá na frente Né E pra isso a gente precisa De orientação de vocês De pessoas que entendam Bastante sobre isso Né Sobre esse universo Pra que a gente possa promover Essas mudanças E é pra isso que a gente Tá lá né Então Amém Amém Show de bola Que maravilha Tudo de bom Obrigada Caleb de novo Eu que agradeço Obrigado vocês por nos assistirem Nos ouvirem Pra paciência É verdade Valeu pessoal Beijo grande E até a próxima Tchau Onde estão Os anjos de plantão